Bom gente, bom dia. Hoje aqui eu vou tentar conversar um pouco com vocês sobre o Sistema Solar. E nós vamos tocar em dois assuntos que volta e meia aparecem na mídia. A primeira foi a questão da oposição de Marte e o segundo é a questão de um novo planeta que poderia estar vindo na direção da Terra, um Ibiru ou seja lá o que for, um planeta novo no Sistema Solar. Bom, para a gente começar a falar sobre esse tema especificamente, eu preciso entrar antes em alguns pontos que eu considero essenciais e que eu vou nessas apresentações que eu estou fazendo e mais algumas que eu vou fazer no futuro, eu vou tentar esclarecer esse ponto de vista que de alguma forma a gente poderia reduzir da seguinte forma, eu vou tentar mostrar para as pessoas como que se pensa. Isso pode parecer uma coisa estranha ou até pretenciosa no primeiro momento, mas dado o nível de crenças das pessoas, dado o nível de comportamento das pessoas diante de algumas notícias, diante de alguns fatos, parece claro que essa questão da gente entender, ter uma técnica de como pensar, como tentar entender a natureza, como tentar entender o mundo que está em volta de nós, é uma coisa muito importante. E aqui eu estou falando de algo que não tem nada a ver com ideologia, mas adiante a gente chega nisso. Bom, então, vamos começar falando sobre as oposições de Marte, né? Às vezes aparece de dois em dois anos alguma coisa, tipo assim, hoje Marte está próximo da Terra, Marte vai aparecer do tamanho da Lua, ou qualquer notícia dessa que aparece nos jornais, né? Bom, eu já posso dizer que vocês sabem as respostas. Por quê? Porque mesmo uma pessoa não entendendo muito como funciona a natureza, o sistema solar, ou entendendo de astronomia, ou de geografia, ou seja lá do que for, apenas usando bom senso, apenas usando as informações que ela já teve durante a vida dela, que ela observou, ela já pode chegar a algumas conclusões. Então é o seguinte, a primeira coisa é que toda vez que vocês virem uma notícia dessa estapafúrdia, do tipo assim, Marte vai estar mais próximo da Terra do que nos últimos 50 milhões de anos, um cometa vai bater na Terra, ou alguma coisa desse tipo. A primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, quantas vezes aconteceu na vida de vocês, que os seus pais contaram, os seus avós contaram, o que vocês leram nos livros, que coisas tão mirabolantes assim aconteceram? Na realidade, o problema do homem é que a gente é finito, a gente vive na média em torno dos 70 anos, alguns menos, alguns um pouco mais, mas o fato é que a gente tenta então fazer com que toda a natureza caiba nesse nosso tempo de vida, né? Então a gente quer que as coisas aconteçam, ou tenham uma dinâmica, como a nossa vida tem. Então, se você olha uma montanha, fica meio chato você imaginar que aquela montanha surgiu há 10 milhões de anos atrás. Seria legal que de repente ela surgisse em 5 anos, aparecesse na frente da gente, né? Para mostrar que realmente é isso que está acontecendo. Bom, o problema é que quando você leva em consideração esses aspectos, né? Da diferença da idade do homem, a idade da natureza do universo, né? Da Terra, etc. Aí você vê que as coisas realmente acontecem de forma muito lenta. E mesmo aquelas coisas que a gente considera catastróficas, como terremotos, vulcões, tsunamis, quando você olha a Terra como um todo, aquilo é nada. Então aquilo é realmente uma onda de 30 metros para o tamanho da Terra, é uma coisa que não existe, não tem nenhuma importância, né? Não tem nenhuma... sequer vai dar uma forma diferente ao que a gente observa. Bom, essas coisas demandam milhões de anos para mudar, né? Então, vamos tentar entender essa história de Marte e o que está por trás disso aí. O problema é o seguinte. Na realidade, você tem aqui o Sol, tá certo? Você tem aqui o Sol, né? Você tem a Terra aqui, numa órbita que é quase circular. E você tem Marte aqui, tá certo? Numa órbita que é mais o que a gente chama de excêntrica. O que é excêntrico? Excêntrico é o seguinte. Quando você... Você tem um círculo aqui, tá ok? Se eu pegar o eixo maior e o eixo menor e dividir um por outro, eu acho um. Que é a excentricidade de um, é o círculo. Ou seja, o raio é o mesmo, né? Quando eu pego uma elipse, tá certo? E aí eu tenho um eixo maior do que o outro, eu pego o eixo menor e divido pelo eixo maior e dá a excentricidade. Então, uma excentricidade 0,1, por exemplo, é uma elipse bem achatada assim, né? Bom, então o que acontece? Em função dos planetas girarem em velocidades e períodos diferentes, existem momentos... Olha, eu estou na Terra aqui, tá certo? Então eu estou na Terra aqui e estou olhando Marte. Ele está em oposição ao Sol, tá certo? Oposição ao Sol. O que significa isso no céu? Que quando você olhar para Marte, na hora que o Sol estiver se pondo, Marte está nascendo no horizonte. Quando ele está nessa posição, ou seja, exatamente do outro lado do Sol em relação à Terra, ele está mais próximo da Terra, tá certo? Bom, o que acontece? Esse período de Marte aqui, para você chegar... Como a Terra está girando em uma velocidade maior, Marte está girando em uma velocidade menor, demora mais ou menos dois anos e pouco para eles ficarem de novo em uma posição em que a Terra está mais próxima de Marte. Esse negócio a gente chama de oposição, tá certo? Porque Marte está em oposição ao Sol. Bom, aí o que acontece? Como vocês estão vendo aqui, a óbita da Terra e de Marte, a de Marte por ser elítica, existem algumas posições em que ela está um pouco mais próxima. Mas esse um pouco é um pouco mesmo, não é uma grande coisa assim, não. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando Marte está na posição mais distante da Terra em oposição, o tamanho dele no céu ocupa 15 segundos de arco. O que é 15 segundos de arco? é 0.25 de minuto. A Lua tem 30 minutos de arco de tamanho, mais ou menos. Então, ele ficaria, no caso em que ele... Na melhor oposição, ele ficaria alguma coisa tipo 120 vezes menor do que a Lua no céu. Tá ok? Quando você está em uma oposição extremamente favorável, né? Como a óbita de Marte é mais excêntrica, isso aqui chega a ter 24 segundos de arco. Tá certo? Isso significa que ele vai ficar cerca de 70 vezes menor do que a Lua. Né? Então, em astronomia, não existe essa coisa de... De você chegar e dizer, olha, essas coisas vão aparecer aqui de repente. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Né? Então, é muito difícil que numa vida de um ser humano, a gente visse alguma coisa rara, tipo um cometa atingindo a Terra, essas coisas. Isso é uma coisa rara de acontecer, né? São eventos raros. Ele não é raro quando você considera a idade da Terra. Então, apareceram milhares, milhões. Mas quando você considera a idade do homem, ele é muito raro, né? Bom, então, o que que acontece? Em ambos os casos, seja com 15 ou com 24 segundos de arco, mais ou menos, você vai ver o planeta no telescópio de uma forma melhor. Normalmente, quando você está em uma situação em que Marte está do outro lado, né? Em relação ao Sol, ao próximo do outro lado, né? Esse tamanho chega a ficar em 4 segundos de arco. Então, vocês veem que como Marte é o seguinte na órbita da Terra, né? Quando ele está próximo, ele está mais próximo. Quando ele está distante, ele está bem mais distante. E aí, o tamaninho dele fica muito pequeno. Então, por que a gente fala muito de oposição de Marte, isso em astronomia? Porque Marte é um planeta muito difícil de se ver no telescópio. É um dos mais difíceis da gente ver. E, justamente por ele ter uma janela de tempo em que ele aparece um pouco maior no telescópio, é que essa oposição de Marte é algo tão valorizado, né? Bom, então, o que que acontece? Diante desse cenário aqui, já dá pra vocês entenderem que qualquer coisa do tipo Marte ficou do tamanho da Lua, amanhã Marte vai estar mais próximo da Terra. Isso aí é coisa de jornalismo. Todas as duas, uma. Ou o sujeito não entende o que ele está falando, ou ele está usando de má-fé. Eu não sei qual que é o caso. Teria que ver cada caso se é ignorância ou se é má-fé. Porque, na realidade, os planetas andam de forma contínua aqui, né? Então, a cada dia que passa, os planetas vão ficando mais próximos ou mais distantes, mas bem devagarinho. Então, você chegar e dizer que hoje é o dia que Marte vai estar mais próximo da Terra, dá a impressão que ontem ou amanhã vai estar uma diferença que seja perceptível. E não é perceptível. Então, se você olhar Marte no dia exato em que ele está em oposição, que ele está mais próximo da Terra, tá? No dia exato que isso acontece, se você for ver um dia antes e um dia depois, meter o olho no telescópio, você não vai ver diferença nenhuma. Se você ver uma semana antes e uma semana depois, também não vai ver diferença nenhuma. Um mês antes e um mês depois, provavelmente também não vai ver diferença nenhuma. Porque isso aí é uma coisa que acontece lentamente. Então, todas essas histórias estapafúrdias de como que os planetas vão bater um cometa ou não sei o quê, isso tudo é uma grande palhaçada que você tem duas origens, ou é ignorância, né? Ou é má fé. A pessoa até sabe, mas usa aquilo de má fé para chamar a atenção das pessoas que são leivas, né? Bom, então acredito que com aqui vocês entenderam Marte, qual que é o problema de Marte. Nós estamos agora num período de oposição de Marte. Está uma época boa de ver Marte no céu. Então, mesmo assim, acredito que a grande maioria das vocês vai se decepcionar profundamente. Porque mesmo, no nosso caso, essa oposição, se não me engano, está 20, alguma coisa assim, 19. Não me lembro o tamanho que está, de segundo já. Mas mesmo assim, Marte é um planeta muito difícil de se ver. A gente não vê grandes detalhes, entendeu? Você precisa ter um telescópio bom para ver, um telescópio desse pequeno, barato, você só vai ver uma bolinha vermelha ou alaranjada. Então, é um planeta difícil. Diferente de Saturno, Júpiter, que são planetas muito bonitos de se ver, Marte é um planeta muito difícil de se ver, apesar de toda onda, né? De vida em Marte e tal, né? Bom, então acredito que com isso aqui, eu expliquei para vocês... Ah, tal, me lembrei de uma coisa, talvez fosse interessante, não está ligado a Marte, mas explicar uma coisa que às vezes aparece na televisão, né? Quando você vai lançar um foguete, o sujeito chega e diz assim, ah não, é que tem uma jamela para eu lançar o foguete, ele tem que ser lançado hoje, ou dia 22, ou dia 25, ou até o fim do mês, ou alguma coisa assim. O que acontece é que como a Terra gira mais rápido que Marte, né? Em torno do Sol, o que acaba acontecendo? Quando você lançar um foguete para atingir Marte, ele tem que fazer de um jeito que quando ele saia, por exemplo, imagina que a Terra está aqui, né? Então o foguete vai sair daqui, e ele vai fazer isso aqui, tá certo? E aí ele tem que ser calculado justamente para quando, desse tempo que ele vai demorar para chegar aqui, é o tempo que Marte demora daqui para chegar aqui, e aí ele vai chegar junto, tá certo? Então existem várias técnicas para você lançar foguetes e se aproximar, mas basicamente isso é a mecânica newtoniana, né? Que você aprende no segundo grau. Bom, assim, saindo de Marte agora, vou apagar aqui, e vamos para um outro assunto que também volta e meia aparece na mídia, né? E é com relação a planetas, né? A novos planetas no Sistema Solar, né? Então é Nibiru, é sei lá qual é o outro nome, começou com Vulcano e assim por diante. Bom, também como eu já tinha mencionado antes, no início dessa apresentação, acredito que vocês já têm uma boa ideia do que que é, né? Todo mundo aí, uma pessoa com bom senso e tal, ela já sabe do que se trata. Então é óbvio que esse troço, assim, a chance de uma coisa dessa ser verdade é tão diminuta, apesar de não ser impossível, que a gente não deveria considerar isso como uma hipótese razoável, a menos que aparecesse alguma evidência que fosse substantiva. Então, o que a gente observa? Nas distâncias do nosso Sistema Solar, né? A mecânica de Newton basicamente explica os movimentos, né? Você aprende no segundo grau. Então existe um problema chamado problema dos três corpos, ou problema dos N corpos, que é como que esses corpos se movem, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho aqui o Sol, tá certo? Eu tenho o Sol. E aí eu tenho um planeta, eu tenho um planeta que tem essa órbita aqui, eu tenho outro planeta que tem essa órbita aqui, tá certo? Então eu tenho outro planeta. O que acontece é que esse negócio aqui, na realidade você vê então que eu tenho um, dois, três corpos diferentes. Esses corpos se atraem, né? De acordo com a equação de gravitação, que é Km1, M2, dividido por distância ao quadrado. O que é isso? Seria, falando assim, isso não é verdade, mas é só para ficar mais fácil de entender, seria como se uma massa atraísse a outra, tá certo? É diretamente proporcional à multiplicação delas, é o inverso do, a força, seria diretamente proporcional à multiplicação das massas e inversamente ao quadrado da distância, tá certo? Bom, você usando essas equações, você poderia prever o passado e prever o futuro, né? De todas as posições. Só que isso não é verdade. Por quê? O problema de N corpos, ele é um problema muito complexo. Ele não tem nenhuma solução analítica que a gente chama. O que é isso? Eu não tenho nenhuma fórmula que eu consiga botar aquelas posições e ele me cospe então numa data futura, onde é que ele vai estar. Eu tenho que resolver isso através de métodos que a gente chama em matemática de iterativos, ou seja, por aproximação, tá certo? Bom, o que acontece? Um matemático famoso chamado Laplace, ele inventou um método que a gente usa até hoje, chamado método das perturbações, que é mais ou menos assim. Ele considera simplesmente a atração entre dois corpos apenas, que você consegue fazer a conta, e considera a posição dos outros mais ou menos parada, e aquilo corrige então o resultado final. Qual que é o problema? O problema é que esse tipo de método, ele funciona para você prever mais alguns meses à frente, ou uns anos à frente, e uns meses atrás, uns anos atrás. Porque ele carrega com ele o problema de que, na realidade, esse planeta do futuro vai estar aqui, não vai estar aqui, então a perturbação dele vai ser outra, e a gente não consegue fazer essa conta. Só usando computadores muito pesados, e mesmo assim vai ter um tempo. Então, por isso, não há possibilidade hoje, por exemplo, da gente chegar e dizer em que posição do céu estava, por exemplo, Júpiter, há 30 milhões de anos atrás. A gente simplesmente não sabe, porque essa conta não dá para fazer, ou pelo menos com os computadores que a gente tem hoje, a gente não chega. Então, para vocês terem uma ideia, em termos de precisão de posição de planetas, são publicadas algumas tabelas, algumas fórmulas, até o ano 2100, alguma coisa assim. O JPL tem algumas, JPL quer dizer, Jet Propulsion Laboratory na Califórnia, ele publica algumas tabelas e tal, que a gente consegue calcular a posição de planetas. Bom, eu expliquei isso aqui, só para vocês terem uma ideia geral, do que a gente chama de mecânica celeste, como é que esse planeta gira, como é que a gente calcula as posições dele. O que acontece? O que acontece é que, quando você observa um planeta desse no céu, então vamos imaginar que esse vermelho aqui é a Terra, está certo? Vamos imaginar que é a Terra aqui, Terra. Quando você olha um planeta qualquer no céu, por exemplo, esse aqui, o planeta P1, não interessa quem que é, P1. Quando você olha ele no céu, eu consigo marcar as posições dele, em função das posições dele, eu consigo calcular o tipo de órbita que ele tem. Aí eu meço ele daqui a um mês, está certo? Só que quando esse desvio do cara começa a ficar muito grande, eu não consigo explicar pela perturbação dos outros corpos, então eu tenho aqui outros planetas aqui, cada um desses perturba todas essas órbitas. Então o resultado futuro desse P1 aqui, daqui a um mês, por exemplo, eu digo que ele vai estar na posição A,B, é uma posição qualquer aqui. O que acontece é que a perturbação desses outros objetos, que é a forma das forças de atração gravitacional, elas fazem com que eu tenha um erro associado. Quando o erro é maior do que o previsto, a gente supõe, então, dado que a gente acredita que essa fórmula realmente representa o que está acontecendo aqui na natureza, a gente supõe que existe um outro corpo qualquer, está certo? Que eu vou chamar aqui de C, e esse C está perturbando, de tal forma que você vê os planetas saindo, vamos dizer assim, do percurso esperado. Bom, o que que acontece? Foi descoberto assim um planeta chamado Netuno. Por quê? Porque a gente descobriu os planetas, os planetas que eram visíveis a olho nu, até Saturno. Urano também é visível a olho nu, mas bem no limite. E até onde a gente sabe, isso não foi visto como um planeta, eventualmente foi até visto, mas não foi reconhecido como um planeta. foi apenas com o telescópio que você descobriu que o Urano era um planeta, né? No caso, foi o Herschel que descobriu. E aí, posteriormente, se verificou que esses planetas não andavam do jeito que a gente imaginava que eles fossem andar, caso eles fossem apenas perturbados pelos corpos que a gente conhecia. Então, nessa altura, foi feita uma conta para verificar em que posição que poderia estar um corpo e de que tamanho que seria para que aquele Urano andasse na direção que a gente achava que ele tinha que andar, né? Então, porque aqui surgem duas hipóteses. Ou esse planeta existe ou essas equações não descrevem o fenômeno corretamente. Então, na hora que a gente prevê, é porque a gente está supondo que aquelas equações, a mecânica newtoniana, está descrevendo o fenômeno. Então, quando a gente vê que aquilo está sendo descrito pelo fenômeno, ele só consegue explicar se tiver uma massa em uma determinada posição. Para isso, aí você começa a ver as picaretagens que sempre existiram na história da ciência. Então, ó, olho vivo, porque picareta tem no mundo inteiro, tá certo? E o que acontece? As pessoas estão sempre querendo, por uma razão de ego, sei lá, eu nem entendo direito essas coisas assim, por qual que é a motivação real, já que o cara morre no final, né? O que adianta ter o nome do cara numa, sei lá onde, isso não serve pra porcaria nenhuma. Bom, mas aí o que acontece? As pessoas querem essa coisa. E houve, e tiveram dois caras que tentaram fazer a conta. Um chamado Adams, na Inglaterra, e um chamado Le Verrier, na França. Ocorre que só o Le Verrier fez a conta correta. O Adams nunca fez a conta correta, nunca apontou pra lugar nenhum que prestasse, mas durante muito tempo os ingleses quiseram dizer que no fundo ele também fez as contas, entendeu? Hoje a gente sabe que o cara não tinha a menor noção do que estava acontecendo. E eu vou dizer porquê que isso é importante um pouco mais adiante, antes de chegar no Nibiru, né? Então, aí o que acontece? Le Verrier descobriu, mandou, colocou a posição na constelação de gêmeos, e aí um astrônomo na Alemanha, se não me engano, o Bode, o cara pegou um telescópio, tacou lá e mais um pouco tempo ele descobriu o Netuno. Tá certo? Bom, aí o que aconteceu? Então vamos voltar aqui, deixa eu apagar esse negócio e vamos desenhar de novo aqui a estrutura pra vocês entenderem melhor. Então tem aqui, eu começo aqui com o Sol, vou botar o Sol vermelho aqui, tá certo? E eu tenho aqui uma série de planetas, tá ok? Girando aqui, que são os planetas que a gente conhece. Até que em 1930, no estado do Arizona, num observatório, até que eu tive a oportunidade de ir, eu recomendo quem tiver condições de ir ao observatório de Loy ou na cidade de Flagstaff, no Arizona, próximo do Grand Canyon, nesse observatório foi descoberto o planeta Plutão, o último planeta a ser descoberto. Plutão. Plutão é um planeta bem pequenininho, né? Mas ele tinha uma característica muito estranha. Porque a gente tá vendo de cima isso aqui, tá certo? Vamos olhar de lado agora. Então, se a gente olhar de lado, como se eu estivesse virando a cabeça aqui pra cá, né? A gente vai ver o Sol aqui, o Sol, né? E aqui do lado, a gente vai ter os planetas, né? Conforme a ordem aqui, né? Tá vendo? Qual que é o problema? Esses planetas, eles estão todos mais ou menos na mesma inclinação. Ou seja, eles têm um plano aqui, ó. Esse plano que a gente vê é um plano mesmo. Tá? Então, isso aqui eu tô vendo de cima, isso aqui eu tô vendo de lado, assim. se eu olhasse aqui uma pizza de cima e uma pizza de lado, né? Então, eu tô vendo de lado a pizza aqui. Aí, o que acontece? O que é estranho é que, diferente desses aí, Plutão, ele tinha uma inclinação de 17 graus. que é ruim. Então, porque ele tinha essa inclinação, até o caminho que ele faz no céu não é tão, assim, próximo do que a gente chama de eclítica. A eclítica é esse plano aí, que tá? Que ele corta o céu e tudo que a gente vê, Sol, a Lua, a Planeta, ele sempre anda numa determinada direção no céu. Que é esse plano da eclítica, que é o plano das órbitas do Sistema Solar. O fato de Plutão estar a 17 graus de inclinação sempre deixou todo mundo desconfortável. Por quê? Porque isso sugere que Plutão não teve a mesma origem que os outros planetas. Porque mesmo que a gente saiba que os planetas externos são gasosos, né? Então, assim, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ninguém nunca vai descer nesses planetas, legal? Então, assim, nunca vai ter uma nave que vai dizer assim, aterrisou em Júpiter, aterrisou em Urano, porque são planetas planetas de gás. Ele é um gás, tá certo? Os planetas sólidos, né? Que são Marte, Terra, Vênus, Mercúrio, são os planetas internos. Então, a gente já sabia que a formação dos planetas internos não é exatamente igual a desses planetas externos. Agora, parece de novo, uma coisa que parece que é sólida, a gente não tinha certeza, hoje a gente sabe que é, e pior, com uma inclinação de 17 graus, né? Então, parece que até a origem dele foi diferente, né? Porque você consegue até imaginar que só que tinham só um monte de detrito girando aqui, até que essas coisas foram se aglomerando e virando planeta. Agora, por que esse cara ficou inclinado? Bom, isso já era uma coisa notória, tá certo? Há 200 anos, há 200 anos, não porque foi em 1930, mas já era uma coisa notória desde o início. O que que acontece? Com a melhoria dos telescópios, dos observatórios e tal, das técnicas, a gente foi começando a descobrir uma série de corpos parecidos com o Plutão. Então, existem alguns com alguns nomes. Então, por exemplo, você tem Kauar, Makimaki, tem um outro, como é que é o nome? Istion, Istion. Bom, tem uma penca desses corpos aqui, a gente chama eles hoje de TNO, quer dizer Transnetunian Objects, ou o que quer dizer objetos além de Netuno, que é o último planeta que está no plano aqui, tá certo? Netuno. O que que aconteceu, então? O que aconteceu, que eu já tinha comentado isso no outro vídeo, né? teve um americano, o Mike Brown e a equipe dele, que fez uma coisa, bom, eu particularmente tenho uma opinião que não é muito, que, assim, eu acho que não segue a ética científica. O que que é isso? Existe uma regra não escrita, mas que diz mais ou menos o seguinte, que tem mudado de um tempo pra cá. Que, assim que a gente descobre alguma coisa, já que o objetivo disso é ciência, ou seja, o objetivo é saber, eu não tô competindo com ninguém, tá certo? Então é o seguinte, se eu quero saber como é que é, se tem um Nibiru ou se não tem, eu não tô competindo com ninguém porque não faz sentido eu descobrir o Nibiru na frente de um outro. Então, assim que eu tiver uma informação que possa levar a crer que tem alguma coisa, eu divulgo ela imediatamente pra que outras pessoas possam simultaneamente pesquisar aquilo e a gente tentar descobrir aquilo o mais rápido possível. Pois é, o que que o Mike Brown fez? ele começou a estudar esse tipo de objeto, né, ele descobriu alguns desses objetos e ele não publicava, ele simplesmente escondia os dados. Por quê? Porque ele queria publicar só pra ele, o argumento é que eu quero ter tempo pra desenvolver todo o meu paper porque se não alguém chega e desenvolve na frente, publica, eu já não vou publicar a mesma coisa que um outro cara publicou. mas isso já mostra uma distorção da ciência, né, porque aí tá uma espécie de competição pra conseguir recurso, pra conseguir paper, pra aparecer na fotografia e assim por diante. Bom, mas isso é o mundo que a gente vive hoje. Então, isso inclusive tá acontecendo no Hubble e outras pesquisas. O cara que pede pra tirar a fotografia ou fazer as medidas, ele tem o direito de ficar um ano, parece, com aquilo sem que nenhuma outra pessoa possa ter acesso, né, pra que ele possa desenvolver o trabalho dele com calma, seja lá o que signifique isso. Bom, então, o que que acontece? No final das contas, ele descobriu algumas coisas e ficou claro, então, por conta do número enorme de objetos e algumas características que eles têm, né, todos sólidos, órbitas excêntricas, inclinações de órbita grande, ficou claro que era uma nova classe de objetos. Então, essa classe de objetos fez com que a gente classificasse, então, reclassificasse Plutão não como um planeta, mas como um objeto dessa natureza junto com esses outros que, inclusive, são parecidos até de tamanho. Então, apenas Plutão é o mais próximo e o mais visível pra gente, tá certo? então, aí foi feito aquele alarde todo, o cara fez um livro dizendo que, como eu matei Plutão e tal, então, como eu já tinha mencionado em outras ocasiões, esse tipo de coisa isso não é ciência, entendeu? Isso aí é showman, é showbusiness, é marketing, seja lá o que for, é pra conseguir verba, bom, é difícil de dizer a origem disso, se isso aí é uma coisa que é necessária porque a gente vive num mundo hoje que é muito competitivo ou até que ponto o papel do ego nisso aí também entra forçando a barra, bom, aí fica pra vocês analisarem e chegarem às suas próprias conclusões. Mas o fato, o fato é o seguinte, recentemente, recentemente, o Mike Brown apareceu na fotografia de novo e aí eu vou contar pra vocês o que que é. Eu não vou entrar muito no detalhe do paper, eu tive a oportunidade de ler na internet que se alguém for mais orientado à matemática e tal, pode pegar o paper na internet, não é difícil a matemática envolvida, o conceito envolvido não é complexo, tá certo? É... o total alcance de qualquer pessoa que saiba inglês lá entender. É... Então o que acontece? Na realidade, o que que ele fez? Ele observou que curiosamente então tá aqui o som ele observou que curiosamente vários desses desses TNOs eles têm órbitas mais ou menos assim como se tivessem concentradas em um determinado ângulo tá certo? Ora, isso aí não é razoável. Podia ser alguma ressonância de algum tipo, sei lá, mas esse tipo de coisa normalmente acontece quando existe um outro objeto que apareça que esteja compensando isso aqui em alguma direção. Tá ok? bom e aí qual foi a tentativa? Ele desenvolveu um paper tentando restringir os parâmetros orbitais desse objeto. O que que é isso? Ele tava tentando fazer uma conta e dizer o seguinte que tipo de elipses podem ser essas? Que tamanho? Que massa de objeto seria esse? E como que esse troço se... De tal forma que a gente tivesse uma situação mais homogênea aqui, né? E aí ele faz umas contas que, assim, tá longe de chegar em algum resultado numérico, né? O ponto aqui é a tentativa e aí entra o ponto que eu quero chegar. É a tentativa como se fosse o Adams de... Na expectativa de que apareça alguma coisa você põe o seu nome naquilo mesmo tu não tendo a menor ideia do que que era. Então é assim, ó. Por exemplo, imagina que a gente descobre que o planeta tem uma massa diferente do que ele falou e que tem uma órbita diferente do que ele também imaginou que fosse ser possível. Mesmo assim, amanhã vão chegar os caras dizendo que ele foi o primeiro cara a prever que ia acontecer. Na realidade isso é tudo besteira, entendeu? Não... Não... Eu... Eu realmente... Eu preferiria que a ciência não tivesse esse tipo de coisa. Então, não interessa. Isso realmente não interessa quem foi a pessoa quem não foi, se fez, se descobriu, se calculou, se não calculou. O que é interessante é a gente, como humanidade, você ter chegado nesse ponto de até entender ou prever posições de planetas e tal. Agora, essa coisa ególatra de aparecer o nome do cara, é o cara que descobriu, põe aqui Ponte João da Silva, Peixoto, não sei o que. Isso aí é uma palhaçada que realmente eu tenho dificuldade de entender. Bom, mas aí, aí outra coisa, isso está ligado muito ao desenvolvimento do lugar, né? Então, por exemplo, você nota que em lugares desenvolvidos, normalmente até quando põe o nome, o cara põe o nome de um cientista, algum cara que fez alguma coisa útil mesmo, né? Agora, em países subdesenvolvidos, aí o cara põe o nome da tia, do primo, do prefeito, sei lá de quem. Então, o que acontece? Você, essas coisas que estão ligadas mais para o lado utilitário do dia a dia do homem, né? São colocadas e as pessoas sentem o maior prazer, Sentem, assim, uma felicidade enorme, porque o nome do pai, da mãe, da avó, sei lá, está onde. Então, eu sinceramente acho que isso aí pode até atender o lado humano, né? Do dia a dia da gente e tal, mas com ciência isso não deveria acontecer porque é totalmente irrelevante. Então, a gente normalmente cita os nomes para vocês localizarem. Então, se eu falar em Laplace, é porque o cara fez um monte de coisa matemática interessante, né? E tal, mas não pela pessoa em si. Se não fosse o Laplace ia aparecer um outro e ia ser o João, ia ser o Fernando, ia ser qualquer um e que ia aparecer e ia fazer a mesma coisa. Porque se tá lá, se é aquilo, a gente um dia vai ver e tanto faz quem foi. Bom, mas aí o ponto aqui é o seguinte, então vamos ao Nibiru. Vamos ao Nibiru. Então, o que que acontece? A coisa é mais ou menos assim. tem algum planeta vindo na direção da Terra que ficou oculto durante os 200 mil anos e pode aparecer amanhã e não sei o que? Bom, nós não temos nenhuma evidência, nós não temos nenhuma evidência de que isso faça algum sentido. E aí, vocês têm que levar em consideração o seguinte, quem fala, né? Porque se quem estivesse falando fosse um cientista, um cara que sabe fazer a conta direito, fizesse algumas coisas, aí você poderia dar até algum tipo de credibilidade na hipótese. Agora, quando você vê as pessoas estão falando, elas não têm a maior formação científica, elas falam aquilo porque receberam uma psicografia ou sei lá o que. Então, obviamente que isso não tem nenhum fundamento, é uma loucura completa. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que não seja possível que coisas como essa aconteçam. É, possível é. É muito difícil. Mas é possível. E, em sendo possível, se acontecesse, seria um fenômeno extremamente raro e que na nossa vida a gente não veria. Então, por exemplo, para para pensar, imagina um planeta que tem uma óbita de 200 mil anos em torno do Sol. E, por causa disso, ele está numa posição que a gente não consegue vê-lo por qualquer razão. Isso aí, agora, tende a desaparecer. Porque com os telescópios que a gente está mandando lá para cima, a gente está conseguindo observar esses objetos frios, com temperatura muito baixa e infravermelho, com telescópios infravermelhos, o James Webb, esses telescópios vão ser infravermelhos e tal. Então, esses telescópios vão tirar essa dúvida desse planeta aí. Mas, imagina que você tivesse realmente um planeta que desse a volta em 200 mil anos. A primeira coisa que uma pessoa de bom senso iria dizer é o seguinte, se ele demora 200 mil anos para aparecer, por que vai aparecer agora nos próximos 5? A chance disso acontecer é mínima. E se ele viesse, a gente veria ele, por exemplo, se faltasse ainda 500 anos para ele aparecer, provavelmente a gente nos telescópios já teria visto. Então, o que acontece? Essas coisas são lentas, elas não são rápidas, não é um tiro de bala. Os planetas estão a distâncias absolutamente inconcebíveis. e as velocidades que eles trafegam é tal, que demora, demoraria uma eternidade. Então, por exemplo, o cometa de Halley, o cometa de Halley, que ele vai para a órbita lá de Netuno, por ali, ele demora 76 anos para dar a volta. Então, aí você já tem uma ideia. Então, o que acontece? Tudo que se fala sobre Nibiru, vulcano, planeta atrás do Sol, não sei o que, é óbvio que isso aí é uma aberração. Isso, eu acho que qualquer pessoa razoável já desconfiaria disso. Isso é uma aberração completa, principalmente porque essas pessoas que assim o dizem não tem nenhum fundamento técnico, matemático, científico, astrofísico, astronômico ou qualquer coisa científica que dê base a isso. Tá certo? Agora, possível é. E possível é, apesar da chance ser muito pequena, porque quanto mais a gente observa o céu, a chance vai diminuindo, já que eu não tô achando, né? Então, essa chance vai diminuindo, 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 e o que acontece é que a gente hoje não tem nenhuma evidência de que você tem alguma coisa parecida com isso, um Nibiru, seja lá o que for. agora, agora, há evidências, como nesse paper do Mike Brown e já havia sido levantado antes, esse paper na realidade é uma continuação de trabalhos que foram feitos antes sobre esse tema, de que provavelmente há corpos além dos que a gente descobriu e que talvez tenham um tamanho razoável, a gente não sabe, pode ser uma coisa do tamanho de Marte, alguma coisa assim, mas que está orbitando a Terra a uma distância muito grande, além do que existem já evidências de que há planetas que são desgarrados, de estrelas, que é mais ou menos assim, eu não estou me lembrando aqui a escala exata, mas eu vou dar uma ordem de grandeza para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Imagina uma laranja aqui, uma laranja, é o Sol, o tamanho de uma laranja, a outra laranja está no Rio de Janeiro, é a estrela mais próxima e os planetas estão aqui a 500 metros de distância. Então, vocês têm uma ideia, então eu estou aqui, Brasil, Rio de Janeiro, 1.000 quilômetros, 900 quilômetros, então, o que acontece? Você aqui no meio, nesse espaço vazio aqui, você pode ter planetas que não estão, pela velocidade deles, eles não estão orbitando uma estrela específica, eles foram desgarrados de algumas estrelas e eles estão flutuando por aí. A gente já tem evidências de que algum desses planetas, alguns desses planetas existem. Mas o que é isso? É Nibiru? Não, não, não é isso. Isso aqui é o seguinte, o cara acha um planeta, por exemplo, sei lá, aqui nessa posição, ou numa distância muito maior, esse cara, ele é tão fraco, ele está andando a velocidade tão pequena que mesmo que ele estivesse vindo na direção da Terra, ele demoraria trocentos anos para chegar e você veria isso com muita antecedência, os seus netos e bisnetos morreriam e eles ainda olhariam no céu aquele troço vindo. Então, essa noção de escala de tempo e tamanho, ela é muito importante também para você acabar com essa história de Nibiru, de não sei o que, porque obviamente não tem nenhum nexo, isso aí é uma fantasia. Bom, então espero ter esvanecido alguma coisa aqui para vocês, se eu perceber pelas perguntas e tal, que precisa ir mais fundo em alguma coisa, a gente de repente faz um outro vídeo detalhando mais alguma coisa que vocês tenham curiosidade. Então, obrigado.